Olá, eu sou Lily Fox. Hoje eu vou gravar 108 repetições de Ho'oponopono para a saúde. Aí, só o fato de você estar ouvindo, mesmo fazendo qualquer atividade diária, isso já vai te ajudando a limpar o seu inconsciente, tá bom? Então, vamos lá. Divino Criador, limpa em mim as memórias de dor que eu compartilho com a saúde. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, saúde, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata.